Estamos de volta com o Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor, que busca levar informação de qualidade até você. E hoje nós estamos falando sobre o trabalho do terapeuta ocupacional. Eu continuo aqui com o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Jr., e a nossa convidada de hoje, a Jéssica Tolentino, ela que é terapeuta ocupacional. Jéssica, no bloco anterior, o Dr. Marcelo falou sobre a importância do terapeuta ocupacional dentro de uma equipe multi. Mas como é esse trabalho de vocês dentro de uma equipe multiprofissional? Faz diferença trabalhar com outros profissionais? Faz total diferença, porque quando todos os profissionais estão interligados com o mesmo propósito, o mesmo objetivo para o paciente, o paciente tem muito mais benefícios. Então o ganho é muito maior dentro do processo de reabilitação. Então esse trabalho, da mesma forma que eu comentei anteriormente, que é importante o trabalho junto com o fisioterapeuta, é junto com outros profissionais também, que sejam psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, até assistente social e a equipe médica também, que é muito importante que a gente caminhe todo mundo junto. A gente também falou no bloco anterior sobre a avaliação, mas eu queria que você explicasse também o que é análise de atividade dentro do trabalho do terapeuta ocupacional e qual a importância dessa análise. A análise da atividade é quando nós analisamos junto o paciente, as funções do paciente para realizar essa atividade. Então nós vamos analisar a atividade que o paciente necessita fazer dentro do processo de reabilitação, não só as necessidades dele, é dentro das atividades que ele também quer ou que ele pretende realizar. Então nós analisamos criteriosamente quais são as habilidades que o paciente necessita para realizar essas atividades, que sejam habilidades cognitivas, habilidades motoras, para que a gente possa reabilitar o paciente como um todo. Então não seria simplesmente apenas dar atividade para que o paciente realize. Então precisa ter um propósito, o porquê de utilizar essa atividade. Porque quando nós, que seja utilizar uma atividade como, por exemplo, um artesanato dentro de uma reabilitação, aí precisa ter um propósito. Porque se for a gente fazer um artesanato, quando a gente estiver com o tempo, ou a gente estiver ansioso, quiser minimizar, isso seria um lazer. Então não que a gente não possa utilizar um artesanato como um lazer, se for dentro da necessidade do paciente. Mas a gente precisa que aquela atividade utilizada tenha um propósito e um objetivo para ser atingido no processo de reabilitação. Você falou dos artesanatos, né? Mas como são as atividades, como é o uso das atividades artísticas, das atividades culturais, dentro desse trabalho do terapeuta ocupacional? Essas atividades, elas precisam, primeiramente, ter um significado para o paciente. Então se o paciente, ele já apresenta um costume, já é um significado importante para ele realizar um artesanato, de estar num grupo, realizando atividades manuais com outros pacientes. Então nós utilizamos para facilitar o processo terapêutico. Então nós analisamos quais são as preferências de atividades para esse paciente. Às vezes pode ser uma atividade manual como uma pintura, como um crochê, alguma atividade manual desse sentido. Então nós vamos analisar quais são as habilidades que o paciente necessita para realizar essa atividade. Então seja funções físicas, para que ele consiga mobilizar, cognitivas, também para que ele consiga saber como começar, como terminar, como continuar essa atividade. E com isso a gente consegue muitos ganhos para o paciente, porque nisso ele está trabalhando, mesmo sem que ele perceba, vários aspectos para que melhore o processo de reabilitação. Então nisso ele está fortalecendo uma musculatura, ele está trabalhando o seu cognitivo, e além dele estar tendo uma melhor autoestima, porque quando ele consegue realizar uma atividade, principalmente uma atividade prazerosa, nisso motiva muito o paciente para o processo de reabilitação. Dr. Marcelo, o uso das atividades artísticas são de extrema importância para os pacientes em tratamento psiquiátrico? Não só psiquiátrico, mas com certeza. Porque quando a gente trabalha esse potencial, a gente ressignifica muita coisa, né? Então quando você está usando uma habilidade como a de pintar, e você às vezes tem alguém que passou por um processo de perda de sensibilidade, por exemplo, e você vai usar o pincel, depois você vai utilizar a mão para poder fazer aquela mesma função artística, né? Você trabalha na textura, a cor, o cheiro, tudo isso é estímulo e tudo isso faz parte do processo de reabilitar. A gente tem grandes exemplos de potenciais artísticos que são descobertos e que permanecem depois e que surgem assim, né? Como dentro dos pacientes que a própria Nise cuidou lá atrás, no começo do século, a gente descobre muitos artistas assim. A terapia ocupacional, ela é um recurso, eu gostaria que vocês falassem mais sobre isso, para todas as idades? Sem dúvida. E aí você vai ter potenciais diferentes para cada idade, para cada fase do desenvolvimento. Então, enquanto você tem alguém que está em desenvolvimento na infância e adolescência, você pode utilizar esse recurso para poder facilitar não só o processo de ensino e aprendizagem na escola, mas para poder garantir esse desenvolvimento e esse amadurecimento de determinadas habilidades e funções, como escrever, por exemplo, como poder ir para a escola e conseguir se sentar na carteira, ou poder conviver com os colegas, de poder utilizar a lancheira e comer a merenda. Você vai poder ter esse potencial de desenvolvimento mantido aqui nessa fase de vida. E lá, quando a gente vai chegando no final da vida, com o envelhecimento de preservação daquilo que foi uma habilidade aprendida. Então, em que momento da vida a gente para de tomar banho sozinho? Como que isso chegou lá? E aí, o que eu posso fazer até ali para poder avaliar? Existe uma avaliação multidimensional do idoso, em que a gente vai ver isso. Quais atividades da minha vida cotidiana que eu vou conseguir fazer com o auxílio, um auxílio parcial, com o uso da barra no banheiro, por exemplo, e qual atividade eu vou precisar de que alguém faça junto comigo? E o que eu posso fazer antes que eu precise da barra ou da ajuda de alguém para poder preservar aquela função? Eu costumo dizer com os pacientes que, quando eu desaprendo uma coisa nessa idade, dificilmente eu aprendo ela de volta. Então, quanto mais eu puder preservar para garantir a autonomia e garantir que a pessoa consiga preservar aquela habilidade, mais eu o protejo durante o processo de envelhecimento. Jéssica, e como é na prática esse trabalho de vocês com as diferentes idades? Bom, na prática, tem terapeutas ocupacionais que optam por trabalhar ou só na fase de infância, adolescência, alguns com adultos e outros somente com idosos, né? Mas na prática é totalmente diferente de um paciente para o outro, nenhum paciente ele é igual. Como, por exemplo, com o bebê, a gente precisa realizar uma estimulação precoce para que ele tenha um desenvolvimento dentro da sua idade, né? Dentro do que é esperado para a sua idade. E aí, com os adultos, os idosos, entra aquilo que o doutor Marcelo falou, né? Então, a gente precisa, desde prevenir, a preservar as suas funcionalidades. Então, é individualizado para cada paciente. Independente da idade. Independente da idade. Atualmente, novos recursos estão à disposição do terapeuta ocupacional como a terapia robótica. Eu queria que você falasse como é o trabalho do TO utilizando esse recurso. A terapia robótica, ela é encontrada em alguns lugares aqui do Brasil. E aqui no hospital, nós temos três recursos robóticos. Então, nós temos o Locomate, que é utilizado para a reabilitação de membros inferiores, que é utilizado pela fisioterapia. E nós temos os Armeus, que são para membros superiores, que é utilizado na terapia ocupacional. Então, nós temos dois tipos de robôs na terapia ocupacional, que é o Armeu Power e o Armeu Spring. Então, essa terapia robótica, ela é um recurso para a terapia ocupacional e ela facilita o tratamento, o processo de reabilitação. Porque com esse recurso, para dar um exemplo de como seria esse robô para ficar mais fácil de conseguir entender, ele é como se ele fosse uma órtese, que a gente coloca o braço do paciente, ele consegue posicionar todas as articulações, tanto o ombro, o cotovelo e punho. E ele consegue facilitar que o paciente realize o movimento. Então, ele é conectado a um computador, que é por meio de jogos. Então, esses jogos, o paciente precisa jogar como se fosse realmente um videogame, só que utilizando o membro superior para realizar os jogos. Então, a gente consegue simular movimentos necessários para as atividades do dia a dia. Então, a gente consegue fazer o movimento com o braço de levantar, flexão, extensão de ombro, que é aquele movimento que a gente faz para, por exemplo, disperar uma roupa, aquele movimento que a gente faz para levar o talher até a boca. Então, com o recurso robótico, a gente consegue realizar muito mais movimentos do que dentro de uma terapia ocupacional, desculpa, de uma terapia convencional, que é manual. Então, a gente consegue possibilitar para o paciente maior motivação, porque ali, o robô, quando ele facilita que ele realize o movimento, ele consegue ver que ele consegue fazer esse movimento, que ele pode ganhar, sim, esse movimento. A gente pode dizer que a terapia robótica representa um marco para a terapia ocupacional? Com certeza. Acho que, além da terapia ocupacional na fisioterapia também, que utilizam o Locomate, né? Então, eu marco porque está mostrando que estão existindo cada vez mais recursos melhores para a gente poder atender o paciente. Então, principalmente aqui no hospital, que a gente tem esse recurso, que é um recurso que não é barato e a gente consegue ofertar para o paciente de uma forma gratuita, né? Então, o paciente que é atendido aqui pelo SUS, ele recebe essa terapia como todos os pacientes que entram aqui no hospital. Então, independente de onde vem o paciente, independente de sua classe social, ele consegue ser beneficiado por esse recurso. Dr. Marcelo, Jessica, eu queria que vocês falassem, para quem está nos assistindo agora, quando procurar ajuda de um terapeuta ocupacional? Quando ou quem pode procurar ajuda de um terapeuta ocupacional? Depende. Depende? Depende do que eu quero com essa atividade, né? Da terapia ocupacional. Então, talvez a gente conseguisse dividir em cenários. Então, uma questão é de reabilitar no sentido de reaprender uma função do cotidiano. Como, por exemplo, eu tive um AVC. Tive uma isquemia e perdi a capacidade de escovar o cabelo. E aí eu vou fazer um treinamento de vida diária para essa habilidade. Claro, que se eu tenho essa limitação, eu vou ter, talvez, dificuldade para me vestir sozinho, para comer sozinho. Se eu tenho que ver a minha dominância, né? Se eu sou destro, se eu sou canhoto, qual membro talvezado. E como eu vou desenvolver essa habilidade. Esse é um cenário. Quando a gente vai pensar em saúde mental, as possibilidades são infinitas. E momentos infinitos para você poder fazer esse tipo de intervenção. Então, às vezes, a gente vai dentro de um centro de reabilitação psicosocial, dentro do CAPS. E aí a gente está lá, vendo um grupo em que as pessoas estão fazendo tapete. Aí você pensa assim, nossa, mas está fazendo tapete? O que é isso, né? E aí você vai entender que, às vezes, naquela dinâmica, você está reabilitando muitas funções que o adoecimento tira. Principalmente a capacidade de conviver em grupo, por exemplo. Ou a capacidade de você utilizar os recursos que você tem ao seu alcance para poder produzir, né? Ou você, às vezes, tem uma limitação que é social. A pessoa não tem renda. E ela vai utilizar a intervenção artística para poder ter renda. Então, eu aprendi a fazer um tapete. Eu consigo ter autonomia em que local o paciente que tem um adoecimento psiquiátrico fica na sociedade. E o que essa intervenção faz com que ele possa ocupar um papel diferente. Um papel social diferente. E isso o reabilita, não no sentido de eu vou ficar isento de doença, isento de sintomas. Mas, apesar dos meus sintomas, e isso é reabilitação, apesar das limitações, das desabilidades que possuo, eu tenho uma vida plena. Tenho uma vida em que eu posso desenvolver o meu maior potencial. E o nosso papel quanto profissional de saúde, e do terapeuta ocupacional mais do que ninguém, é intermediar esse processo. Esse é o Hora da Saúde. Nós estamos falando sobre o trabalho do terapeuta ocupacional. Eu continuo aqui com o doutor Marcelo Gobo Jr. Eu continuo aqui com a Jéssica Tolentino, ela que é terapeuta ocupacional do Hospital de Amor. Daqui a pouquinho nós voltamos. Obrigado. 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 Obrigado.